Nicole, você vai pedir o dinheiro? Não, é a sua vez. Eu não vou pedir nada. Nicole, é sério. Manoel, toda vez sou eu. Relaxa, explica pra ela. Fala que é dois ingressos do cinema, meu, seu, Uber pra ir pra montar, pipoca, refrio, um docinho. Vai. Tá bom, é a sua vez. Tá bom, meu avô. Será que ela vai brigar comigo? Preocupa assim. Por que, minha? Vai, vai logo. Mano, Mano, Mano. Naturalidade. Mãe. Oi. O que é isso aí? É, eu e Nicole, a gente vai no cinema, aí você dá dinheiro pra gente, sabe? Pra gente comprar os ingressos. Mas de novo, né? Todo dia você não tem dinheiro, mulher. Só pra... Sabe? É, mãe, como que a gente vai sem dinheiro? Tipo assim, vai entrar no cinema sem ingressos, como? Não, não, mas pediram dinheiro ontem, estão pedindo dinheiro hoje, irmão. Não, mas a gente fez um filme, né? Não, gente. Fazer alguma coisa. Eu sou sócia do Banco do Brasil, não. E aí, eu quase não tenho dinheiro também. Nossa, mãe, mó dinheirão aí. Obrigada. Tá, acho que isso dá. Deixa eu fazer a conta. O ingresso é uns 20 reais cada um. Aí eu recebo só 10 reais pra gente comprar pipoca, refri, Uber... Ai, tu não tem tanta dinheiro. Calma, a gente vai ter que pedir mais, Mano. Tua vez. Por quê? Vai, sua vez. Não, você tem que pedir o dinheiro do rolê todo. Nicole, vai logo. Não, não vai pegar como que seja o que ela falou. Ela vai falar que ela só sou do Santander, irmão. Não, não, não. Vai. Precisa de dinheiro pra gente. Mamãe. Vai. Ela tem um probleminha, né? Hum. Você tem duas filhas. E daí? E daí que cada ingresso é 20 reais. Mas vocês contam comigo, você dá 50. Eu dá 50, sobra 10 ainda pra vocês comprar uma balinha. E o balinha, mãe, tem que comer pipoca. E é grande ainda, você sabe, por uma maneira igual. A gente tá em fase... Exatamente, vocês devem. Mãe, a gente tá em fase de crescimento. Tá, e a gente tá em fase de retenção de despesa nessa casa. Porque eu não aguento mais essas duas, não, gente. Mãe, olha aqui, prestenção. Tá, o dinheiro do ingresso a gente já tem. Só que se você fizer as contas, o Igor, tem que ser uma pipoca grande, porque a gente tá em fase de crescimento. Aí um rifrezinho, uma aguinha, entendeu? Ó, de verdade. Vai, mãe, por favor. Tem que dar um jeito na situação, por favor. Para de ser mão de vaca. Não é mão de vaca, não, mas é todo dia. Todo dia vocês pensam... Não. Todo dia vocês estão pensando aqui. Ó, eu não tenho mais dinheiro. Não. Tá ótimo. Tá ótimo mesmo, mas que isso eu não vou dar. Tá certo? 100 reais. Você não tem o máximo, tá? Tá, 100 reais. 40 ou poucas... Não, é cada ingresso, é 22 reais. Vai, tá. Vamos arredondar pra 20 ali. Aí, 20, 20, 40 sobre os 60 reais. 10 reais pra cada pipoca, 60 reais. Faltou mais 40, 20 reais de cada Uber. Acho que dá. Ai, Nicole. Tem medo de faltar, né? Também tem. Eu acho que se a gente pedir... A gente presta, pede emprestado pra com o amigo. Mas não, tem que pedir dinheiro emprestado. Se a gente pedir mais um pouquinho, aí a gente consegue comprar uma coisinha pra gente ir lá no shopping. O quê? Se a gente chegar e pedir um cartão de crédito dela. É, verdade. Melhor do que um cartão de dinheiro. É, vai que a gente perde. Aí um cartão de dinheiro, tipo assim, não tem só 100 reais, a gente pode gastar mais. Isso, tem um limite pro cartão. Mãe! A gente tem uma ideia melhor. A gente tem uma ideia melhor. Dó os seus 100 reais e dá o cartão pra gente. Não. Mãe! Mãe, mas é que às vezes pode faltar. Não, não, não. Acabou a palhaçada. Não, não, não. Se vocês querem gastar isso aqui, vocês vão gastar isso aqui. Ninguém vai pro cinema se for dar mais de dinheiro que isso aqui. Porque 100 reais pra vocês duas pro cinema, pra mim já é demais. Mas aí dá o cartão se a gente quiser comprar mais alguma coisinha. Ó, eu vou trocar de roupa, eu vou dar um jeito nessa situação e vai ser agora. Você vai dar um jeito nessa situação? Como, mãe? Devolve 100 reais, mulher. Vocês vão pra cinema. Vai trocar de roupa. Aliás, eu vou trocar de roupa que eu vou levar vocês num lugar. Vai ser agora. Ela tá brava. Mulher louca, vai me levar aonde? No cinema? Ai, menina, qual é o filme? A gente vai perder. Vai, a gente vai ter que fazer o nosso amigo. A gente vai ver. O que será que ela vai fazer? Se eu ganhar mulher louca, fala logo com ela. Não vou falar nada não, vou esperar a luta. Mãe, o que a gente tá fazendo na cafeteria da Maria Natal? Chegamos, meu amor. Tá? Espera só um pouquinho, que vocês já vão ouvir o que nós estamos fazendo aqui na cafeteria da Maria Natal. Aguenta as pontas aí, que vocês já vão... Eu não vou mostrar pra vocês. Mãe, você tá ficando maluca, né? Mãe, eu não quero café. O que a sua mulher tá fazendo? Você vai trazer a gente pra... Pra tomar café? Pra tomar café? Vocês já vão ver. Eu já vou contar pra vocês. Pra comer um brownie? Aham, um brownie, um croissant. Vocês já vão ver, peraí. Espera. Espera que vocês já vão ver. Espera, me dê as mãozinhas aqui, por favor. Vou fazer um agradinho pra vocês. Vamos ver. Tá? Gente, olhando. Para de gritar. Vamos ver. Vocês já vão ver. Mas que pressa é essa, gente? Tá, e agora? Agora? Agora é o seguinte. Oi, filha. Tudo bem? Você falou pra mim que tava precisando de duas funcionárias. Bom, aqui, as duas funcionárias... Não, não, não. Mãe, elas não sabem fazer nada, mãe. Você vai ensinar e elas vão aprender. Elas estão pedindo dinheiro pra mim todo dia. Então elas vão saber qual que é o valor do dinheiro. Pode ensinar. Pai, por favor. Não, não, não. Eu não quero. Eu não quero. O que é isso? Eu vou ficar horrível nessa toca. Querida, hoje ela faz toques assim no dia da vi. E eu preciso de gente aqui. Que bom que você era. Como é que eu vou gravar as coisas assim? Nossa, você tá muito foda. A Vitória tá saindo. Hoje, o último dia dela, tua irmã precisa de ajuda. Então vocês vão trabalhar com a sua irmã. Pode ir lá aprender. Igual eu tô na direita. Não vai fazer umas coisas aqui. Obrigada. Ela tá ensinando. Ela ensina elas a fazer. Porque elas não são as funcionárias boas. Elas precisam de dinheiro. Eu não ganho nada de dinheiro pra essas meninas. Beijo. Boa sorte. Você pega o teu problema e traz pra mim. Não tem problema. Não tem problema. Maria, vem cá. Maria, tem que me tirar de dentro? Não, eu preciso de vocês. Por favor. Bota o cabelinho todo pra dentro da toca. Assim. Todinho. Manu, eu tive uma ideia. Vem cá. É só a gente fazer tudo mal feito dela. Não vai querer que a gente fique aqui. Tá. E com a resposta não vai dar certo. Porque eu tentei lá em casa também. Tem um assado pra fazer. Vou adentrar. Vai, abre isso aí. Pra dentro as duas. Sejam muito bem-vindas. Aqui é o balcão. Essa aqui é a máquina de chope. Eu quero que vocês fiquem bem distante dela. Mas se algum cliente pedir, a gente vai ter que ficar perto. Distante. Máquina de café. Chocolate. Não é pra você. Tem bobo. Cozinha as duas pra cozinha direto. O que que é isso aqui? Tem esses bobinos. Querida, as vocês estão aqui pra trabalhar. Cozinha. Ai, que me deixa... Ah, tem chicletes. Eu adoro esses de canela. Cozinha. Ai, uma menina grossa. Essa é a cozinha. E aqui vai ser o local de trabalho de vocês. Isso daqui. Nem isso. Você pode pegar um. Não. Você tá aqui trabalhando. Se pegar, pode contar o seu salário. Forno. Freezer. As coisas saem do freezer, assas no forno. Se virem. Aqui é pra vocês. Ah, já tem pedido. Eu vou passar aqui pra cozinha. Tchauzinho. Nicole, ferrou. O que que a gente vai fazer? Eu não sei tu fazer um café. Eu também não. Tá, e aí tá. Mas pelo menos o negócio é só pegar do freezer e colocar no forno. Tá, pera. Tem cookie. Olha, tem uns croissões aqui. Tá, para. Você não vai vir a brigar com a gente. Enfim, é isso. A gente vai ter que trabalhar. Manoela, eu pesquisei no Google. Pra esquentar o café, tem que esquentar a água. Vai, vai, vai. Coloca no microondas mesmo. Hum, um fogão aqui. Você não tá bom de água? Ai, tá ótimo. Vai, coloca no microondas. Manoeli. Ai, eu pisei na água. A gente tá limpando. Ó, pode entrar aqui. Ô, hoje, por que não? Esse é o pano da pia. Tá, cadê o pano de chão? O pano de chão. Meu Deus do céu. Olha aí, Manoel. O que que você fez, cara? Molhou tudo, velho. Primeiro e último dia de trabalho, né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. E outra coisa. Precisa fazer essa água dentro de uma luz. Vai esquentar para fazer café. Gente, eu acabei de fazer o que você vai fazer. Duas coisas. Linta isso aí bem direito. Coloca esse cabelo direito dentro da boca. Nossa, Manoel, você tá bem feio. Vai, Manoel, a gente precisa assar esse negócio aí pro cara. Espera. Então, só. Eu tô aqui não, porque é fora do prato, tá, Manoel? Vou pegar pra esse prato e vou botar lá dentro. Meu Deus, Manoel, ele ia explodir o prato. Tá, vai, fecha esse prato. Tá, receitas. Cadê? Curou a senha, Manoel? Curou a senha. Gente, eu vou pegar uns chicletes. Eu espero que seja pra uma cliente. Não, olhinha, eu vou pegar os meus chicletinhos. É pra cliente? Não, era pra mim. Então vaza, eu tô cozinha. Ai, eu não aguento mais ver ele aqui. É tipo uma calda de morango. Ai, a gente pode comer isso aqui puro. Eu vou guardar isso. Tem uma amiga de vocês aqui no balcão. Já tô trazendo gente pra cá, né? Ela tá com a teca, tá expresso. Vem logo fazer, já tá esperando. Amiga? Peraí, peraí. Que amiga que você convidou? Eu sei. Que amiga que é? Gente, a gente tá esperando. Vem logo. Vem logo atrás. Eu não sei, eu não fui eu que falei. O que você tá fazendo aqui, Eduardo? Ué, Vivi, as novas funcionárias do mês. Como vocês estão sabendo? Gente, eu sei de tudo, né? Vocês estão trabalhando em prova, mas vocês sabem fazer um café express, né? Pelo amor de Deus. Pode deixar gente, eu vou trazer teu café. E rápido, sem demora. Então, e rapidão. Tá. Que menina sem noção. Mas isso não vai ficar assim. E aí? Tem muito café. Tá pronto? Não, não. Deixa eu levar. Vocês são com o fim que vocês podem levar um café, né? Não, não. Não, não. Não, amiga é minha mesmo. Tem que levar, né? Eduardo, para de reclamar, Eduardo. Meu Deus. Não, a minha ajuda é essa. Ah, que Deus. Não, cara, olha. Então, as duas demitidas. Tchau. Vamos embora daqui agora. Vocês estão demitidas. Some da minha cafeteria. É... E me levou a beijica. Agora. E amanhã, eu vou ter uma conversa muito séria com a mãe sobre isso. A gente vai fazer um café. Vai. A gente foi demitida. Batei. E ainda jogamos café na Duda. Nossa. Cara, a gente foi muito boa, juro. Tá. Ah, coitada da Eduarda. Coitada nada. Ela foi uma folgada. É, né? Tipo, funcionárias do mês. Que menina sem noção. Vamos pra casa? Vamos, né? A gente foi demitida. Ai, a mãe vai ficar muito brava. Mas enfim, deu certo. Nossa, deu um pouco café em mim. Tchau, tchau.